As cidades do Emirante da Serra e Nova União estão entre os primeiros municípios e distritos do interior do estado que serão contemplados com a primeira edição do projeto MP Itinerante no ano de 2024 que será realizada no período de 4 a 8 de março. As localidades que receberão a ação serão o Emirante da Serra no dia 4 de março, Nova União no dia 5 de março e também haverá ação em governador Jorge Teixeira, Teobroma e Quinto Bec. Ao longo dos 5 dias de realização do projeto, equipes formadas por promotores de justiça e servidores oferecerão atendimentos jurídicos e fiscalizarão serviços públicos em todas as áreas de atuação da instituição como saúde, educação, infância, segurança pública, meio ambiente, consumidor, entre outras. O projeto contará também com atendimento de órgãos parceiros que ofertarão serviços de emissão de documentos pessoais como carteira nacional de identidade, novo documento de identificação com padrão nacional e número único que será o cadastro de pessoa física, CPF, título de eleitor, carteira de trabalho, carteira de reservista, inscrição e atualização no cadastro único, Cade Único e Bolsa Família. Também o ID Jovem, carteirinha de passe livre, inscrição no programa Mamãe Cheguei, registro de nascimento, reconhecimento de paternidade e correção de nomes. Além desses atendimentos, serão ofertados uma grande variedade de atendimento voltado à saúde, como vacinação, autoexame de mama, psicólogos e nutricionista, dentre outros. As atividades contarão ainda com orientação sobre aposentadoria rural e salário-maternidade, palestras educativas sobre o uso consciente de energia, serviços de ligação, desligamento, transferência de titularidade e renegociação e ainda parcelamento de energia elétrica. Serão parceiros dessa edição o Tribunal de Justiça de Rondônia, Ministério Público do Trabalho, Conselho Tutelar, Exército, Polícia Civil, Correios, Idarom, Emater, Cartório de Registro Civil, Energiza, bem como as secretarias estaduais e municipais de saúde, assistência social e meio ambiente. O projeto MP Itinerante é uma iniciativa da Procuradoria-Geral de Justiça, sob a coordenação do Centro de Apoio Operacional Unificado, com o objetivo de ampliar o acesso à justiça, a prestação de assistência social e o combate à violação de direitos, levando cidadania a todas as localidades do Estado. O calendário das atividades são os seguintes. Município de Emirante da Serra, no dia 4, na Escola Estadual Migrantes, das 8 às 17 horas. Nova União, dia 5, na Escola Estadual Maria Gorete. Governador Jorge Teixeira, no dia 6, na Escola Municipal Armindo Ferreira Fraga. Teobroma, no dia 7, na Escola Estadual Primavera, no Distrito de Quinto Bec, no dia 8, na Escola Estadual Valdomiro Francisco de Oliveira, das 8 às 17 horas. E só lembrando que todos os atendimentos em todos os municípios serão das 8 da manhã às 17 horas. Com imagens de Alex Jacques, Ed Oliveira, para o jornalismo da SIC-TV. Com imagens de Alex Jacques, Ed Oliveira, para o jornalismo da SIC-TV. Com imagens de Alex Jacques, Ed Oliveira, para o jornalismo da SIC-TV. Com imagens de Alex Jacques, Ed Oliveira, para o jornalismo da SIC-TV. Com imagens de Alex Jacques, Ed Oliveira, para o jornalismo da SIC-TV. Com imagens de Alex Jacques, Ed Oliveira, para o jornalismo da SIC-TV. A CIDADE NO BRASIL